Isso é um meta safadão, muito pesado e no game Hoje ela goza litros, putaria sem defeito Não é ter a pirocona, é saber botar com jeito Dá tapa na bunda dela, aquela game gostosinho Só empurradão com força, ela não gosta de carinho Só empurradão com força, ela não gosta de carinho Faz a posição, insensualiza na minha frente Faz a posição pro irmão Lota, fica contente Toma a palma varitada nessa xerequinha quente Toma, 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 toma varitada Noritada, noritada nessa xerequinha quente Toma, 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 toma varitada Noritada, noritada nessa xerequinha quente Toma varitada, noritada nessa xerequinha quente Pesou, jogador Só varitada Hoje ela goza litros, putaria sem defeito Não é ter a pirocona, é saber botar com jeito Dá tapa na bunda dela, aquela game gostosinho Só empurradão com força, ela não gosta de carinho Só empurradão com força, ela não gosta de carinho Faz a posição, insensualiza na minha frente Faz a posição pro irmão Lota, fica contente Toma a palma varitada nessa xerequinha quente Toma, 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 toma Toma varitada, noritada, noritada nessa xerequinha quente Toma varetada nessa xerequinha quente Varetada, varetada nessa xerequinha quente É sucesso, é mano DJ